De Brasília, Aline Beckett. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvinte da Jovem Pan. E o bom humor visto nas bolsas ontem, no fim do dia, quando Nova York bateu novos recordes. Novo touro de ouro não se repete hoje de manhã por conta do petróleo, que está mergulhando 5% agora em Nova York e está valendo 73 dólares e 50 centavos. Primeiro, com as preocupações com a demanda chinesa, já que não se sabe se o nosso maior cliente vai realmente voltar a crescer 5% ao ano, mesmo com o pacotão de estímulos. E dois, Israel informou que não vai atacar, quando contra-atacar o Irã, as suas instalações nucleares nem petrolíferas. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as bolsas estão mistas. Vem ver! Lá nos Estados Unidos, a Dow Jones sobe 0,1%, o S&P está no 0,0% e a Nasdaq cai 0,1%. Lá na Europa, na média, as bolsas estão... Umas sobem, outras caem, mas está mais negativo. A França cai 0,7%, a Alemanha sobe 0,2%, a Itália cai 0,2%, a Inglaterra cai meio. Na média, cai 0,3%, 0,4% agora. Nos Estados Unidos, hoje, também vão sair os balanços dos bancões. Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America. Por aqui, hoje, vai sair a prévia operacional do terceiro trimestre da gigantesca Vale, mas só depois do fechamento. O Mineiro de Ferro até que não caiu tanto lá fora, na Indalian, caiu só 0,4%. O índice do dólar, o DXY, que ontem subiu bastante com a disparada das apostas pela vitória do ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial pela Casa Branca daqui a 20 dias, hoje está recuando um pouco. Está caindo 0,2%, 0,25% cai o índice do dólar, os DXY. Quem também está animado com a disparada das apostas pela vitória do Trump é o Bitcoin. Está 65 mil e 500 dólares agora. O fiscal continua sendo o principal problema do Brasil. Está todo mundo curioso sobre o plano de contenção de gastos da equipe econômica. Onde é que eles vão mexer? No abono salarial, no seguro-desemprego, no benefício de prestação continuada? Eu sou o Pablo, bons negócios e um feliz dia dos professores. Professores, vai, Torio! Vai, Torio!